Continuando o Vida Após a Morte, pessoal, agora a gente está em formato novo, formato de YouTube, ok? Então, é o formato deitado. Lembrando que, gente, compartilha se vocês estão gostando, curte a página, manda para o pessoal aí o que vai acontecer depois da morte da pessoa. Todo mundo vai passar por isso, independente se é EUD, se não é EUD. Todo mundo passa por esse processo. Então, gente, compartilha, ajuda a gente a crescer. Porque, por exemplo, no Instagram, a gente tinha o quê? 4.500 seguidores. Então, agora que a gente está no YouTube, a gente está o quê? Com 1.800 inscritos no canal. A gente quer que cresça o Bezerra Tacham Projeto? Então, Bezerra Tacham, por favor, ajuda a gente. Que também vocês vão estar ganhando mérito. Que cola a mesa que é tarabim. Em reto valhador, como está escrito. Em piriquia volta no peric. Em michna yut reto. Beleza? Então, vamos lá. Dando continuação ao nosso shiur. A gente estava falando sobre o Mishpat Bashamaym, sobre o julgamento nos céus. A gente já falou sobre quem é que vai julgar a gente. E nós já falamos também sobre quais são as perguntas que vão ser feitas no Shamaym. Só que está faltando uma parte muito importante do nosso julgamento. Que é quem? São os testemunhos. Os testemunhos são aqueles que vão servir de prova a favor da gente. Ou pasmem contra a gente. Nós vamos falar nessa aulinha pequena sobre quem são os testemunhos. E aí, nas próximas aulas, a gente vai cortar e vai se aprofundar em cada um dos testemunhos. Isso aqui é muito, muito, muito especial. E também é muito importante da gente saber. Os primeiros testemunhos são relatados em Maseretanit, da Fyudalif Mudalif, na página 11a. E também Maserethaigá, da Fyudalif Mudalif, na página 16a. E assim está escrito. Na própria Guimarãe está escrito. Quem é que vai testemunhar para mim? Olha que pesado. Primeiro, Está escrito. São as paredes da casa da pessoa e as pedras da casa da pessoa vão testemunhar para ela. O que é isso? A gente vai relatar tudo. Segundo, Os dois anjos, que é o Yetziratov e o Yetzirara, que são os anjos que acompanham a pessoa durante a vida inteira dela. A gente vai entender também o que é esse conceito. O terceiro, A própria alma da pessoa é um testemunho a favor ou contra ela no Mispato Baxamai, no julgamento nos céus. E por último, ele fala Os órgãos da pessoa. A gente também vai entender que conceito é esse. Chamado os órgãos da pessoa que vão testemunhar a favor ou contra a pessoa. Só no Xamai. Isso aqui é Imassayatari, na página 11A. Imassayatari, na página 16A. Agora, a gente também tem, obviamente, o Zohar. O Zohar, para achado na sol, separei aqui, né? Dois. O Zohar, para achado na sol, Ele fala Dois testemunhos a mais. Um, ele chama de Malar, que é anjo. A gente vai entender o que é esse anjo. Por que não é mesmo o anjo do Malar e Acharat? Está em contradição? Não está em contradição? Que anjo é esse? Então, a gente vai discursar sobre isso. Dois, que ele fala também. Ele fala... Na verdade, vou agora para a Azor de Acharei Mot. Da Ainei Amodal, na página 75A. Fala A Torá. A Torá também é meio idolado. Ela também testemunha sobre a pessoa. Então, a gente também vai discursar sobre o que é a Torá. E, gente, a Torá é pesado. Já falou de cara. A Torá testemunhando é muito tenso. É muito tenso. A gente vai explicar, porque o Zohar fala numa linguagem de arrepiar os cabelos da gente. E o último testemunho é o que o Uramak traz. Agora, assim, voltando para a Azor, na página 123B. Ele fala que o outro testemunho que tem são as próprias pessoas que estão vivas ou as pessoas que estão mortas. Elas vêm no nosso julgamento e são testemunhos da gente ou contra a gente, como a gente vai estudar em mais larga escala e mais profundamente nas próximas aulas. Então, só para a gente entender que esses são os testemunhos principais. E por que existe? Qual é toda a ideia de você trazer um testemunho? Porque o que está escrito em Massaheteiru, Vindafi, Ute, está mudado. É na página 19A, que depois do julgamento está escrito, os perversos, Nuguinam, eles falam, Yafé Zakita, Yafé Danta, Yafé Zafata, Yafé Zakita. Uma coisa assim, ele fala, ele fala, Gane den la tzadikim vegeinom larechayim. Ou seja, os próprios perversos, eles falam, foi bonito que você julgou, foi bonito que você falou, foi bonito que você atestou, ou seja, nós reconhecemos todo esse julgamento. Nós não temos mais um ai para falar nada para falar a respeito desse julgamento. O Gan Eden realmente pertence aos sadikim, a gente já entendeu o porquê. E o gay não pertence aos neshayim. E nós também entendemos o porquê que estamos aqui. E...